Tá Faltando Água Deixa eu te lamber Que você fica limpa Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Deixa eu te lamber Que você fica limpa Deixa eu te lamber Que você fica limpa Vou escalar o teu corpo Descobrir segredos que ele esconde Cheio de intimidade Me pondo, me achando, me sinto o seu dono Dominada pelo desejo de gata no cio Louca pra se entregar E sentir um prazer que nunca sentiu Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Deixa eu te lamber Que você fica limpa Deixa eu te lamber Que você fica limpa Meu corpo no seu corpo não se encaixando E minha mão maliciosa Vai deslizando no seu corpo procurando E achando a coisa mais gostosa Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Deixa eu te lamber Que você fica limpa Deixa eu te lamber Que você fica limpa Em sua casa tá Faltando Água Tome Banho de Língua Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Tá Faltando Água Tome Banho de Língua Deixa eu te lamber Que você fica limpa Esse é o velho boy da pisadinha Pra deixar você limpinho E assim conceived de dar ao human viver Isso é o velho boy da fishe man Deixa eu te lamber Deixa eu te largu